E já que tá na moda, vamos falar um pouquinho sobre a Barbie. Olha, essa marca que é mundial, grande marca, que tem que ser falado assim, não só pelo filme, também deve ser legal, o filme pelos atores, olha, dois grandes atores, produção gigantesca e tudo mais, mas também vamos falar um pouquinho sobre a marca Pontos Milhões, o que que acontece, da onde vem essa marca, um pouquinho, olha só como é que a BBC Brasil diz, a Barbie pode se tornar o novo homem de ferro, e não é brincadeira, não, não é à toa, é uma febre, essa nova, essa nova brincadeira, essa nova, esse novo personagem que colocaram novamente, na verdade, trouxeram, reviveram praticamente essa Barbie, com dois grandes atores, com uma grande, um grande live action, né, que dizem, vamos ver o que que acontece, o que que eles falam aí, os dois atores, a Margaret e o Ryan, e contra-cenário, este filme que está agora em grande destaque no mundo todo, foi muito esperado, inclusive, né, da BBC News Mundial, o Dougal, vamos lá, a primeira vista pode parecer uma comparação descabida, mas o seu, o CEO, né, da empresa de brinquedos, Mattel, gostaria que a Barbie fosse o próximo homem de ferro, olha a ousadia dele, olha a ousadia dele, eu gosto assim, pessoas ousadas, isso porque, Ian Quintz, aspira a criar um universo Mattel, olha, disse ele à BBC, repetindo o sucesso do universo Marvel, que gerou dezenas de filmes de sucesso para a Disney, a partir de um elenco de personagens de quadrinhos, como Thor, Capitão América e Guardiões da Galáxia, inclusive o meu nome vem de lado, Ronan, essa é a estratégia por trás do filme Barbie, que chega ao Brasil neste mês, então, olha, então eles têm um grande desafio, eles têm uma ambição gigantesca com esse filme, então não é só por aí, não é o primeiro, são vários, olha que legal, quando se tornou o CEO da Mattel, em 2018, o Reels começou a trabalhar no longa-metragem, do qual é a produtora, em 2018, olha, Barbie e quem são interpretadas por Margaret Robby, O Lobo de Hall Street e Ryan Gosling, Blind Runner, 2049, La La Land, Relogia do Amor, com direção de Greta Gervos, adoráveis mulheres. Cruz reconhece que há algum risco em dar a Barbie e os tratamentos de Hollywood, trabalhando com diretores roteiristas que têm suas próprias ideias criativas, realmente, há orgulho, né? Há humor e autodepreciação no filme, diz ele, pelo menos uma parte, pois é interpretado por Will Ferrell, Tether the Night Live e Zoolander, um CEO controlador e um pouco enfadonho. Olha ele aí, olha, o Inon, o Inon, né? Pode ser também. Fica claro até no trailer do Bribe que é alvo de piadas. Mas não é assim não, a gente não pode desmenusprezar. Para os mais gentis, ela é ingênua e inocente, já para os mais críticos, superficial e frívola, obcecada com a aparência e incapaz de compreender o significado de sexo, da morte ou da vida sem o salto alto. A Terra dos Sonhos da Barbie é uma utopia rosa divorciada da realidade. Mas qual o filme desses que não é, né? Vamos ser de sincero. Abre aspas. Este filme levou 64 anos para ser feito. A Barbie foi lançada em 1959. Olha o dado aí. 1959, olha só como ela é. Como ela é antiga. Mas representa como a cultura vê a Barbie hoje. A Barbie continua sendo a marca mais vendida da Mattel, gerando para a empresa mais de 1,5 bilhão de dólares ou 7,2 bilhões de reais anualmente. Olha quanto dinheiro. Suas outras marcas incluem Hot Wheels, Master of the Universe, Polypocket, Matchbox, etc. Olha como o poder que isso pode dar. O poder que isso tem. E eles não estão de brincadeira mesmo. Wheels argumenta que as outras marcas da Mattel também têm potencial para serem transformadas em spin-offs de sucesso como videogames. O especialista em marketing e o autor Mike Brunaut administraram a publicidade inventiva que a equipe por trás do filme tem feito, incluindo a listagem do R&B de uma cena da Casa dos Sonhos da Barbie. Mas, vamos ser honestos. Isso. Por Nauld. Por Nauld. Deve ser... Isto deve ser... É... Italiano. O Nauld. A oportunidade para o universo Mattel é muito diferente da da Marvel. Enquanto a Barbie está sendo alimentada por colaborações nostálgicas milenares, tenta fazer o mesmo foco para Hot Wheels e provavelmente não será possível obter o mesmo resultado. Não acredito que a Mattel possa competir com a Marvel nesse aspecto. Lógico que não. Entretanto, a falência recente de Toys R. Raius, famosa loja de brinquedos sediada nos Estados Unidos, mostra por que os fabricantes de brinquedos como Mattel precisam diversificar seus negócios para além da venda de produtos físicos a cena por Nauld. Eu já até aprendi o nome dele. Olha que interessante. Eles estão vendo lá no futuro. Eles viram que as lojas de brinquedos estão falindo, que as coisas estão acontecendo na internet, estão acontecendo na cultura, estão acontecendo em outros locais, como é o caso da Marvel, por exemplo, que já está há algum tempo correndo atrás disso. E eles correram também. Isso é uma sacada muito inteligente. Olha a primeira Barbie. Imagem do primeiro anúncio da Barbie em 1959. O modelo original foi inspirado em uma boneca alemã projetada para adultos para ser dada como presente atrevido em despedida de solteiro. Então a Barbie era a própria despedida de solteiro. Olha que loucura. A Barbie surgiu nos Estados Unidos em 1959, desenvolvido por Ruth Handler, cofundadora da Mattel. Antes dela, as bonecas normalmente assumiam a forma de bebês para que as crianças pudessem brincar de serem pais carinhosos. É, é verdade. Mas as Barbies passaram a encorajar os pequenos a brincar de serem adolescentes, imaginando seu futuro através das bonecas. Com o anúncio das TVs originais vinculadas durante o clube da Mickey, diziam Algum dia serei exatamente como você. Isso se mostrou atraente e um bom negócio. Mais de um bilhão de bonecas Barbie foram vendidas no início dos anos 90. Nossa. Mas também houve questionamentos sobre o que exatamente as bonecas Barbies ensinam às crianças, especialmente sobre a imagem corporal. É, isso não foi publicado. O design original retratava a Barbie como uma mulher extremamente magra e as mensagens reforçavam a ideia de pouco saudáveis. Um infame conjunto de festas de pijama criado em meados de 1960 apresentava balanças de banheiro fixadas em 50 kg e um livro de dieta que aconselhava não coma. Outra Barbie falante criada no início dos anos 90 dizia a seguinte frase. A aula de matemática é difícil. Realmente é. A Matthew mais tarde se desculpou, mas é difícil mesmo. Ela é simples para depois fazer, mas ela é difícil de aprender. Claro que é. Esses questionamentos continuam a afetar a percepção das pessoas sobre a marca e sem dúvida estão por trás de uma queda em sua popularidade cerca de uma década de atrás. A Matthew aprendeu a lição e agora está acompanhando a evolução dos tempos, diz Krillus. A Barbie é uma bandeira de diversidade e inclusão, diz ele, com mais de 170 tipos diferentes de Barbies em termos de forma corporal e cor de pele e a Barbie tem mais de 200 carreiras, então as meninas podem explorar seu potencial de maneiras diferentes. Olha que legal também, né? A Barbie lançou recentemente bonecas com deficiência, membros protéticos e uma síndrome de Down. Parabéns, cara, para o pessoal da Matthew. Para ter uma ideia, a Barbie clássica tradicional representa menos da metade dos negócios agora de Krillus. Esse novo compromisso com as diversidades se reflete no elenco do filme, enquanto a clássica Barbie, que é a personagem central, é gentilmente ridicularizada. Krillus também aponta que a Matthew está reestruturando a empresa para se adequar aos tempos atuais. Agora, esses produtos são divididos em categorias em vez de ter equipes dedicadas a separar produtos para meninos e meninas. Isso apesar do fato de que muitas lojas ainda dividem os brinquedos por gênero, com corredores cor-de-rosa para meninas que querem ser princesas e azuis para meninos que querem ser e gostam de dinossauros e carrinhos. O filme da Barbie faz parte da estratégia de Krillus para posicionar a Matthew como um imã de talentos, trabalhando com pessoas como diretores de cinema para testar empreitadas novas com suas criações conhecidas. Abre aspas. As pessoas que compram nossos produtos não são apenas consumidores. Diz Krillus. Abre aspas de novo. Eles são fãs que têm uma relação afetiva com produtos. As crianças tocam o abraço e vão para a cama com nossos brinquedos. Acreditamos na oportunidade de novo prazo para a Barbie, mas precisamos evoluí-la, mantê-la relevante e no centro da conversa cultural. Olha que sensacional, cara, que visão do futuro. E excelente. Viram que estava tudo mudando, viram que uma outra empresa mudou e eles mudaram também e estão projetando coisas muito maiores. Então é só o começo. E legal conhecer a história dessa boneca. É a história toda conhecida. Eu não sabia e é muito interessante sem nenhum tipo de delonga, sem nenhum tipo de preconceito. Forte abraço. Naturas. É isso aí mesmo. Ficou bom.